Bom dia, bom dia. Brasília 28 de setembro de 2022. Aqui, CPTG, Setor Policial Sul. Bom dia, bom dia, professor. O Héctor Sampaio aqui da rua, porque é na rua que nós vamos fazer a verdadeira mudança. Dia 2 de 10 de 2022, vamos fazer a verdadeira mudança. No Distrito Federal e no Brasil, vamos colocar governantes a favor da família, pátria, deus e liberdade. Contra todo esse estabelecimento comunista, anarco, globalista, antipátria, antifamília, antideus e antiliberdade. Juntos somos mais fortes. Professor o Héctor Sampaio, fechado com Bolsonaro, fechado com o Correio Moreno, 14. Brasília precisa de governador raiz, governador caveira, para endireitar nossa nação. Juntos somos mais fortes. Acorda, Brasília, acorda, Brasil. Correio Moreno e doutor Luiz Gustavo. Correio Moreno e doutor Luiz Gustavo.